Demorou um pouco, mas a quarta parte finalmente chegou, então nesse vídeo vocês vão acompanhar o quarto capítulo do meu universo DC recomeçado do zero. Então caso você não tenha visto as outras três partes ainda, vejam antes de assistir essa aqui, porque teremos muitos spoilers dos filmes anteriores. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! No início do capítulo, seria direto o personagem mais vídeo dessa saga, obviamente, o meu Aquaman em Ascensão do Rei. Pense como uma mescla do longa de 2018 e o Reino Perdido, por assim dizer. O meu Arthur Curry teria que ser, obviamente, o Patrick Wilson, porque ele é perfeito pro papel. A Tram seria ele já como rei de Atlântida e o Worm como tridente negro, realizando uma tomada de poder na coroação do Arthur e, supostamente, matando ele. Durante a sua jornada pra recuperar o trono, ele conhece a Mera, a princesa de Zebel, que de início tentaria matar, por ter sido manipulada desde criança pra matar o rei de Atlântida por causa de uma briga antiga que tinha feito o reino de Zebel ser exilado. Mas com o passar do longa, ela abriria o seu coração e se tornaria sua parceira. Os dois enfrentariam no caminho Manta Negra e em busca do tridente do rei Atlan, que o concederia poderes para combater Orme e rivalizar com o tridente negro. Mera descobriria que Leron, o conselheiro de Zebel, esteve trabalhando para o Orme o tempo todo. E juntos, pretendiam matar o rei de Zebel e Leron pretendia também fazer a sua tomada de poder. No fim, Mera mataria o traidor e Arthur venceria Orme, mas o manteria preso até se provar útil novamente. E quaisquer dúvidas que o reino ainda tinha sobre Arthur merecer ser o rei, são apagadas por conta do tridente de Atlan o escolher. E Mera e Arthur se casariam, assim criando a aliança do reino de Zebel com o reino de Atlântida. O primeiro pós-crédito seria Arthur Curry se apresentando à Liga da Justiça. E o segundo é Manta sendo recrutado por Lex Luthor para a Legião do Mal. Seguindo as aventuras agora dos Titãs, temos os adolescentes indo para o Japão investigar a lenda de Bruxo Ogum em Jovens Titãs Missão em Tóquio. Na equipe, temos a novidade da personagem Terra, que obviamente no longa ela seria um pouco mais tímida, mas assim ainda demonstraria um interesse pelo Mutano. O que faria com que a Ravenna tecasse com ciúminhos. A Dona Troy e o Kid Flash estariam fora da aventura por estarem seus próprios mentores, e o Ciborgue estaria de vela com o Mutano e a Terra o tempo inteiro, rendendo momentos engraçados demais. Durante a investigação, os eventos da animação se manteriam os mesmos com apenas o adicional de termos o Slade disfarçado atacando Robin e sumindo. No terceiro ato, temos a revelação do vilão, os Titãs vencem ele como no longa animado e retornam para casa, onde a Dona Troy estaria arrependida de não ter ido com eles. O pós-crédito seria Slade em sua base de operações, comentando com Lex Luthor que agora o seu plano de destruir os Titãs tinha começado, e que ele não tinha tempo para essa baboseira de Legião do Mal agora. Nesse longa do Batman, temos finalmente mais sobre o passado dele contado e explorado agora. Focando no que não foi mostrado em ano 1, Batman, a corte das corujas, como já diz o título, terá a organização como antagonista, e teríamos ele conhecendo logo no início já o Jason Todd, que o adotaria e faria o início de seu treinamento. Durante as suas investigações, ele seria atacado por um Garra, que quase eu conseguiria matá-lo, mas é derrotado pela inteligência e habilidade de combate do Homem-Morcego. Mais pra frente, ele novamente é atacado por outro Garra mais habilidoso, só que dessa vez, ele é salvo por Talia Al Ghul, que aparentava estar interessado em derrubar a corte também e se juntar ao protagonista na investigação. Antes de vocês perguntarem, não, o Batman não tem ciência ainda da Liga dos Assassinos do Ra's Al Ghul, só mais pra frente isso vai ser apresentado. O Bruce e a Talia teriam um leve romance que vocês já devem imaginar onde pode acabar resultando, mas essa não seria a vez que o Damon seria concebido, tá? Então, calma, mais pra frente também. O Batman descobriria que a morte de seus pais estaria completamente conectada e teria sido encomendada por essa corte das corujas, e que eles queriam agora acabar com o resto da família Wayne, assim, bombardeando a mansão Wayne e quase matando o Alfred no processo. No fim, eles dissolvem a corte das corujas, Talia vai embora e Jason Todd finalmente inicia seu treinamento de Robin. O pós-crédito é Talia reportando para uma figura misteriosa nas sombras a quieta da corte das corujas e ter conhecido o Cavaleiro das Trevas de Gotham. A figura sai das sombras, se revelando ser Hazel Ghul, dizendo que essa informação pode ser útil no futuro. E antes de continuar, já tá gostando do vídeo? Então deixa o like e se inscreve pra você me motivar a continuar a postar esse tipo de conteúdo. E a meta, pra parte 5, ainda se mantém 30 likes. Eu sei que vocês conseguem, então já cliquem em compartilhar com seus amigos já, porque é dessa forma que o canal continua crescendo e também o conteúdo ainda continua sendo livrado pra vocês. Continuando agora, chegamos ao terceiro longa do Velocista Escarlate. Bom, nesse caso dos Velocistas do meu universo DC. E temos aqui a última aventura de Barry Allen e Wally West juntos, onde eles devem lidar com a tomada de poder de Solvar na cidade Gorila. No início do longa, Barry estaria derrotando uma só galeria de vilões. Capitão Frio, Boomerang, Guionta Térmica, O Mestre dos Espelhos e entre outros. E aqui teremos Grodd e os Flashes trabalhando juntos para destronar novamente o Solvar. Com momentos épicos de Wally aprendendo novos poderes que nem o Barry sequer sabia que existiam. Como sintonizaram seus poderes às suas emoções, tornando-se mais rápido e extremamente poderoso. No fim, Grodd recupera o seu trono e Solvar é aprisionado na cidade Gorila. Barry presenteia Wally com o seu traje do novo 52. E Wally se nomeia agora apenas como Flash também. O pós-crédito é Barry enquanto corre sendo puxado para outra terra por um Velocista. E assim ele acaba parando na Terra 2. E conhece o que era sim considerado morto, Jay Garrick. Que pede ajuda para Barry. Voltando com tudo para a nossa equipe sobrenatural da DC Comics, vamos agora para a Liga da Justiça Sombria Total Eclipse. Onde a equipe com membros nobres enfrentaria o Ser Eclipse. Uma entidade que tinha o papel do Espectro, mas sucumbiu ao mal e foi destituído pela divindade de seu cargo. Já vou adiantando que a música para promover esse filme teria que ser Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler. Porque, vamos lá né, por favor. No início do longa teríamos Constantine, Zatanna, Etrigan, Dead Man, Frankenstein e Madame Xanadu investigando em uma floresta nativa americana a lenda do Êndico. Eles venceriam o monstro com o Frank estavelmente perdendo o braço, mas dizendo que tem conserto ainda. E de volta à Casa dos Mistérios, Frank consertaria o seu braço com a ajuda de Etrigan na forma humana, Jason Blood. E durante uma meditação de Xanadu, que são bons amigos, ela é acometida por uma visão do diamante negro de Eclipse chamando-a. Em Londres agora, o ladrão, Penumbra, invade um leilão buscando roubar um diamante valioso, sem saber que pertencia ao Eclipse. Ao tocar na joia, ele é possuído pela entidade. E assim, Constantine e Zatanna, que estavam se divertindo no quarto, são interrompidos por Xanadu, dizendo que Eclipse estava solto. Eles chegam em Londres e passam a sofrer ilusões e ataques psíquicos de Eclipse, e que os quase derrotam. Todos são presos em seus piores pesadelos. John revive o caso de Newcastle. Zatanna revive a morte de seu pai, Zatara. Madame Xanadu, tendo seu passado revelado pra gente agora, como alguém que tentou matar o mago Merlin e perdeu seus poderes por conta disso. Mas que mais pra frente foi recuperando de novo. Jason Blood, vendo o rei Arthur Pendragon e Merlin sendo mortos por Morgana Le Fay. Frank, revivendo as suas torturas com o rei Alien Melmoth, antes de ser resgatado por seu pai humano, Victor. E Dead Man sendo julgado pela entidade Hindu, Ramakushna, em ter falhado em sua missão, sendo assim, banido ao purgatório. Teríamos então a participação rápida de Kent Nelson, o Senhor do Destino, que os libertaria da influência de Eclipse, e os daria um artefato que poderia aprisionar a entidade. A Caixa de Pandora. E assim, no segundo embate da liga contra a entidade, depois de muito sofrimento, Constantine e junto dos outros membros da liga, aprisiona Eclipse na caixa. E no fim, eles guardam a caixa na Casa dos Mistérios. O pós-crédito é John Constantine jogando cartas com Etrigan e Frank, e eles sendo visitados pelo Vingador Fantasma, dizendo ter uma missão para eles de forma extremamente teatral. E John quebrando o jeito, perguntando se podia esperar até o fim da partida. Vamos agora para o espaço mais uma vez, onde chegamos em Lanterna Verde, Cavaleiros Esmeraldas. Um honga onde teremos Hal Jordan e Guy Garner como parceiros e protagonistas durante sua investigação. Onde eles descobrem o plano dos caçadores cósmicos de destruírem os Guardiões do Universo e todos os Lanternas Verdes. A trama seguiria com os dois tentando investigar ao máximo a motivação dos vilões e reportando aos Guardiões, claramente vendo que eles estavam escondendo alguma informação. Jessica Cruz e Simon Bass retornariam para participações especiais e como informantes de Hal sobre como o planeta Oa estava se tornando cada vez mais tenso a cada relatório que eles passavam. Enfim, os dois Lanternas seriam obrigados a retornarem para Oa ao verem um exército cibernético partindo para aniquilar o planeta de uma vez por todas. Uma épica batalha aconteceria, onde um terço da tropa seria morta e um dos Guardiões do Universo também, mas o planeta se manteria. No fim, Jordan é nomeado o general da tropa, posto que antes era ocupado apenas por Abinsur e Sinestro. Al retorna para a Terra para visitar Carol, a sua antiga namorada, e o pós-crédito é Sinestro sendo encontrado por Lex Luthor e sendo recrutado para a Legião do Mal. E para finalizar esse capítulo 4, vamos agora para o quarto filme da Liga da Justiça, mas o subtítulo seria um mistério até o final do filme. Aqueles que são fãs já devem saber o prorítimo do que se trata, por mais que nos trailers não seria revelado de cara qual seria a trama. Neste longa, temos uma grande variedade de participações especiais de personagens que foram recrutados pela Liga da Justiça fora da tela, e o final é de partir o coração. Com dois núcleos separados que eventualmente se encontrariam. Temos a Liga da Justiça vencendo a Legião do Mal, e o outro núcleo seria uma criatura acordando enquanto dormia numa montanha há séculos. Essa mesma criatura escapa e começa a ir em direção a grandes cidades, matando tudo em sua frente, mostrando sua força, agilidade e instinto selvagem. Similar ao Superman em alguns aspectos, mas ainda assim completamente maligno, e ainda presa a uma roupa de contenção, que não mostrava sua aparência. De volta à Liga, temos eles comemorando na Sala da Justiça com suas famílias, Clark com Lois e John, Barry com Iris e Wally, Bruce com Robin, Oliver e Dinah com Ricardito, além de Diana e John Jones. Mas a comemoração é parada quando a mesma criatura começa a destruir cidades mais próximas de Metrópolis agora. Lois é chamada pelo trabalho para cobrir a notícia, e ela vai. O monstro enfrenta diversos super seres, um besouro azul de Ted Kord, a brasileira heroína fogo, Guy Gardner retorna, o gladiador dourado, caçadora, metamorfo e vários outros. Mas todos são derrotados e ficaram à beira da morte. A Liga chega até a criatura, e o combate é intenso e insano, quase impossível de ferir o monstro. Mas agora ela se encontrava com a roupa de contenção já destruída após tantas batalhas. Lois sobrevoando a batalha no meio monstro de Doomsday. E assim agora, Superman chega à batalha com todos os seus amigos já perto da Monat. Diana pede para ele não se segurar, e é isso que ele faz. Agora eu quero que vocês imaginem a batalha do Zod em Homem de Aço, só que com duas vezes mais destruição e violência. Só não sendo contida em uma cidade única, né? Porque pelo amor de Deus. Mas em vários campos, várias montanhas, tudo isso sendo destruído. Um verdadeiro duelo de titãs de proporções inacreditáveis. A luta se estende até Metrópolis, onde o final já estava próximo. Superman, já exausto, salva Lois da queda do helicóptero. E diz suas últimas palavras. Que ele amava ela e John. E assim ele parte para o seu fim. E dessa forma, o confronto termina com o monstro Doomsday e Superman mortos. Martha traz John e temos a cena de Lois abraçando o corpo de Superman, junto agora ao seu filho, chamando o papai para acordar. Mas ele não acorda. Dias depois, o funeral acontece. Na presença de vários membros da Liga da Justiça que receberam o alto dos hospitais. E é televisionado e assistido pelos outros que ainda estavam na ala se recuperando. E o filme termina com Lois e John à noite, no monumento de homenagem a Superman. E juntos de Bruce e Diana, vendo uma figura saindo voando das sombras. E agora, temos o título do filme revelado como Liga da Justiça, a morte de Superman. E chegamos agora ao final do quarto capítulo do meu universo DC. Caso você tenha gostado, já deixa um like. E a meta para likes continua o mesmo de 30 para vocês terem o próximo capítulo sendo lançado para vocês muito em breve. Eu já quero agradecer a todos a vocês que têm paciência, porque gente, esse tipo de conteúdo é muito complicado de gravar. Realmente eu levo pelo menos um mês para poder gravar esse negócio, porque é muita coisa que eu tenho que pesquisar antes. muitas histórias que eu tenho que cruzar para poder primeiro criar um roteiro coeso. E eu agradeço a todos vocês. Mas fiquem agora com meus últimos vídeos e shorts do canal. Eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau.